Vamos falar de algo preocupante que aconteceu agora há pouco. Um posto de combustíveis sofreu uma explosão no início dessa noite em Rio Claro, interior de São Paulo. A repórter Juliana Giacchini está ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Giovanna. Suas informações? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Nós falamos aqui do local do acidente do posto de combustíveis que fica aqui às margens da rodovia Washington-Louis, no sentido Campinas-Limeira. Esse acidente que ocorreu por volta das 18 horas e 30 minutos, toda a estrutura a gente vê pela explosão. Primeiro, uma grande explosão aconteceu, na sequência, outras explosões menores e depois o incêndio e a estrutura, então, veio abaixo. Até o momento, nós temos aí, no total de 15 vítimas, duas delas estão em estado grave. Segundo testemunhas, Gustavo, por volta, então, das 18h30, um caminhão que transportava um produto aparentemente inflamável. Havia um vazamento nesse caminhão. Esse caminhão se deslocou aqui até o posto e ali, do outro lado, ele estacionou. Então, aconteceu essa explosão que foi sentida aqui no... Perdemos o contato com a Juliana sobre essa explosão gravíssima. A gente vai ver se retoma o contato com ela. Enquanto isso, a gente vai à Santa Catarina, que registrou o acúmulo de neve no início da manhã de hoje. É o terceiro dia consecutivo do fenômeno, também das marcas negativas nos termômetros do estado. A repórter Karina Coppe tem mais informações. Boa noite, Karina. Oi, Gustavo. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Pois é, terceiro dia consecutivo de neve aqui no município de São Joaquim. E o dia começou bastante gelado por aqui. Logo cedo, os termômetros marcavam 2 graus abaixo de zero, com sensação térmica de menos 6. E essa combinação de temperatura baixa com umidade fez com que a neve aparecesse novamente aqui na cidade. A neve começou por volta da meia-noite e seguiu aí ao longo de toda a madrugada. Por conta disso, por conta dessas várias horas de neve sendo registrada aqui no município, São Joaquim amanheceu coberta de gelo. Tudo branquinho. Os campos, os carros, os bancos das praças e também as árvores, tudo coberto de gelo nesse amanhecer de quarta-feira aqui no município. E foi um acumulado bastante significativo. Meio centímetro de acumulado de neve nesse amanhecer de quarta-feira aqui na cidade. E outro dado interessante é que fazia aí 23 anos que o município de São Joaquim não registrava três dias consecutivos de neve. fazendo alegria, claro, dos turistas que ainda estão por aqui curtindo esse frio, as baixas temperaturas e aproveitando para ver a neve. Karina Coppe, de Santa Catarina, para a Record News. Obrigado, Karina. Aqui em São Paulo também não está nevando, mas também está muito frio. Vamos voltar agora com a Juliana Gianquini, que estava falando justamente do número de vítimas. Você dizia que são duas vítimas em estado grave, é isso, Juliana? Boa noite, Gustavo. As vítimas e duas delas estão em estado grave. Então, a princípio, segundo testemunhas, um caminhão que transportava um produto inflamável, ele apresentava um vazamento, esse caminhão, então ele se deslocou para este posto e estacionou do outro lado. Então, começaram as explosões. Primeiro uma grande explosão, depois outras e depois um incêndio. Então, no total, 15 vítimas. E ao meu lado está o tenente Pedro Bernardo, que atendeu a essa ocorrência. Tenente, então, quando você... Exatamente. O corpo de bombeiros chegou ao local, envolvendo nessa ocorrência de explosão, onde, após o incêndio ter iniciado, ele tomou 10 caminhões e 2 veículos leves, atingindo também, com a explosão e deslocamento de ar, 15 vítimas. E uma das vítimas, então, é o motorista desse caminhão? Uma das vítimas graves é o motorista do caminhão que adentrou com o combustível vazando desse caminhão. Tenente, e agora, qual é a situação aqui no momento? Agora, o corpo de bombeiros termina de fazer o combate às chamas em alguns veículos que ainda restam um incêndio, e é feita a fase de rescaldo, onde a gente toma conta para que não reinicie esse incêndio novamente. O que poderia ter causado essa explosão, tenente? As causas ainda vão ser apuradas pela Polícia Técnico-Científica, mas as testemunhas informaram que esse veículo trazia um vazamento de algo que parecia um líquido inflamável, que tomou uma proporção muito grande de forma muito rápida. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Então, é isso, Gustavo. Agora, os bombeiros fazem esse trabalho de rescaldo aqui no local. Vítimas estão sendo atendidas e, até o momento, a gente vê esse cenário aqui. Toda a estrutura do posto de combustíveis veio para o chão devido à força das explosões. Obrigado, Juliana. São imagens mesmo assustadoras dessa explosão que aconteceu aqui no interior de São Paulo.